A CIDADE NO BRASIL Oi, galera! Tudo bom? Aqui quem fala é Bianca Teixeira, tenho 19 anos. Essa é a minha primeira season com Polish National Ballet como Coripê. Me graduei em Ballet Academy Hochulipo Music and Theatre, em Munich. Trabalhei uma season com a Junior Companhia em Ballet e agora é minha primeira companhia grande. Estou muito, muito feliz e agradecida de poder trabalhar com eles. E espero que vocês gostem. Um beijo!